Música Meu nome é Kleber, eu sou arquiteto e tenho uma cenaria. Esse apartamento tem 56 metros quadrados. Hoje eu moro com minha esposa, uma filha de dois anos. E então eu criei soluções para o melhor aproveitamento do espaço. Então aqui é a mesa de jantar. Então uma solução que eu criei foi o seguinte. Foi de estar fazendo essa mesa aqui, ela correndo. Se você quiser colocar para cá. Até para ter um espaço maior aqui, dependendo da atividade que vai ter aqui. Alguma visita com os amigos. Ou se eu quiser eu também posso jogar ela até a ponta lá também. Uma outra coisa é esse armário. Que ele tem uma cara de painel. Então eu criei uma paginação para não ficar com caras de porta. Então sem puxador também. Puxador tem uma cava aqui embaixo. Então dentro dele eu consigo guardar muitas coisas. Como eu não tenho espaço para colocar uma poltrona aqui na frente. Então aqui eu coloquei uns futões para estar sentando. E outra coisa é essa mesa. Ela fica aqui então. Para me apoiar em alguma coisa quando eu estiver na sala com os amigos. Então esse armário aqui com o próprio escorredor ali. Para não ficar acumulando a louça aqui. Então a gente já deixa essa louça aqui em cima. Uma outra coisa é essa mesa. Na parte onde é baixa, que eu digo que é gabinete. Eu sempre utilizo gavetas. Você não precisa agachar para pegar nada lá no fundo. Então é mais ergonômico a gente estar fazendo dessa forma. Aqui é o quarto da nossa filha. Esse quarto ela já vai conseguir usar até a adolescência dela. Porque o que acontece? Esse espaço do berço e da coma, do trocador. Eu vou colocar uma cama. Então é um padrão de cama. E eu consigo colocar uma cama aqui. Sem alterar toda essa estrutura que eu fiz aqui em cima. E do outro lado temos então o armário de porta de correr. Um outro detalhe também que eu sempre utilizo. Não é usar puxador na porta. E sim o perfil de alumínio. Que vai em toda a extensão da porta. Assim eu consigo estruturar a porta. E ficar com o desenho mais limpo também do móvel. Então para o móvel ficar mais limpo. Você pode ver que embaixo é uma gaveta. Então eu poderia ter dividido essa gaveta em duas. Então eu não costumo fazer assim. Porque fica mais informação para o móvel. Todos os fios estão passando por trás do móvel. Você pode ver que você não vê nenhum fio passando. Para estar ligando a TV e o equipamento aqui embaixo. Aqui é um outro espaço também interessante. Atrás da TV seria um espaço que não iria utilizar. Então eu deixei aberto. Com painel para a TV. E aqui eu guardo mala, bolsa, essas coisas. Esse móvel é um projeto especial que eu fiz. Como eu sou budista, então eu fiz um oratório. E uma outra coisa também que por conta do espaço do apartamento aqui, que é pequeno. Pode ver que a profundidade dele não é muita. Aqui tem 15 centímetros. Um apartamento pequeno, 15 centímetros, faz a diferença. Fazendo um móvel na marcenaria, conseguimos então aproveitar o melhor espaço, agregando um valor estético e funcional. Um apartamento pequeno. 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 Um apartamento pequeno.